Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Vamos ver vocês em outro vídeo, tá bom? A gente vai começar aqui a jogar com o nosso MX Shadow, né? O cara é zica do baile. Esse poder aqui é sinistro, na verdade, né? É muito, muito esquisito, mas tá tudo bem. A gente vai conseguir, Shadow. Tenha fé! Tenha fé! Quem vai lá pegar o coração de uma mulher? Pega isso aqui. Vamos lá, maninho. Cara, agora eu tô cheio dos poderes, velho. O Shadow não passa fome e nem sede, nem frio, porque está coberto de razão e de tudo que é possível. É verdade. É o famoso vai com tudo, menos com a bola, né? Isso. Nossa, velho. Vai para o ladinho. Desaca a samba, desaca a samba. Pô, eu podia ter feito o Spider Shadow aqui, né, velho? Ele tem o poderzinho do Spider-Man aqui. Zica do baile. Olha ali, ó. Bate ali, bate ali, bate ali. E vai! Pela lateral. Boa! Muito bem, Flipper! Vai, maninho! Força na peruca! Jamais desista! Guerreiros não desistem. Quanto espinho, meu Deus! O que é isso? É roseira? Roseira! Guilherme, ó. Ao vivo. Show único em Guaratinguetá. Dá para ir mais rápido, não? Ai! Caí ali. Era para ter pego lá em cima, mas caí. Dei um beijo na fofa e sobrevivi. Divertido, cara. É muito poderzão, velho. E olha o tamanho dessa fase, né, cara? A gente está voando pela fase. É nós que voa, cachoeira! Ui! Meu Deus! Isso aqui vai girando, girando, girando para o lado, girando, girando para o outro e eu vou me perdendo todo. Caraca, erupção vulcânica! Meu Deus! Corre! Eu não quero morrer. Eu sou muito jovem para isso. Eu só tenho 327 mil anos. É verdade. Oi! Vocês querem que eu ative vocês? Eu ativo vocês. Não tem problema. Não tem problema. Shadow corta a metade. Ativa um negócio ali para ativar, né? Você podia ter apertado os botões também, né, Guilherme? Tem que mandar primeiro GORP. É GORP? E aí depois usar os poderzinhos, ó. Aí, ó. Olha que Alice Blau, cara. Está muito zica. Pule ali. E não fale mal da sua mãe. Não vai apanhar, menino. É verdade. Não é verdade, meu amigo. Ela casando. Meu Deus do céu! Está fechando tudo! Ah! Posso passar ainda? Claro que eu posso. Mais perfeito? Acho que não dá. Nossa, realmente. Ferrou de lava aqui. Está quente, está quente, está quente. Não, não, não. Aperta o botão certo, Gui. Que isso? Eu só queria subir no teto. Mas o jogo não me deixa, meu. Eita. Olha o que é o G-Bush do cara. Errou! Não apanho para vocês, não. Não apanho, não. Muito fraco, muito burro, muito trouxa. Está ali, ó. Bicho feio, feio, bicho feio. Já chorou no espelho, Gui. Como é que é? Ai! Olha que vocês apertaram o botão. Me xingaram e eu perdi a concentração. Ah, seus cabeçudos malditos. Vamos tentar agora fazer o negócio aqui. Ó, consegui dessa vez, ó. Ai! Nossa, o cara me deu um bloco bonito, hein? Fica me bloqueando nas redes sociais. Aí eu vou ser obrigado a prender o veículo. É verdade. Vamos lá, Shadow. É como a gente combinou. É aquele lá que a gente ganha tudo com estilo e não morre, tá? É esse aí dessa vez. Ali, ó. Viu, pronto. Não foi tão difícil, né, criatura? Então não foi. Queria mandar um abraço para o meu tio e para a minha tia Paula. Grande Paula, tia Paula, né? Tia Tejando. Ui! Vai! Echa! E termina a fase. Essa fase foi muito divertida, cara. Eu queria mais com esse poder. Nossa, eu tirei um C. C de caraca, como você foi mal, seu lixo. Ilha do caos. Parece que tá faltando pedaço aí, hein? Ato 2. Vamos pôr o Ato 2, galera. Isso aí, de lateral. Muito bem, de ladzinho. Hum, é mesmo? É mesmo? Ai, meu Deus. Para de cair as pedras. Essa é a história do furacão. O cara que dava um socão. Ai, eu podia ter pego ali, mas eu vacilei. Vacilou! Você ousa fazer isso comigo, seu babaca? É, galera. Sonic Frontiers aí para vocês. Joga muito, Pino do Guioss. Corre! E bate tudo. Ai, não! Shadow, como é que você foi tomar dano com um negócio desse, meu? Meus equipamentos, bicho. Só desviar. Nossa! Nossa! Ai, caramba! Pisão! Pisão de novo! Mais um pisão. Como é que abre aqui? Qual é que abre? Que eu não sei. Não sei. Se eu quero espacionar, vi. É verdade. Vai! Isso vai, lalelé! Vai, lalelé! Boa! Grande Vilgax, né? Opa! Não é para estragar tudo aí, não, tá? Tá ok? Tá ok. Que nojo! Que nojinho! Não vou sair do lugar. Te quero! Eita! O que é esses acumulados de caca aí que eu estou vendo? Meio sujo. Parece aquela mancha de suco de uva. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como é bom ser vida louca. Vai! Vida louca, né, cara? Toma o todinho e repete ainda. Esse cara é zica demais. Vai pela parada. Zulão! Acho que ele está indo por cima, né? Tudo bem. A gente vai por baixo agora. Não tem problema. Cheia do corto a três quartos. Ui! Ai! Ai, ai! Sobe! Vingar de o Leviosa! Vai! Não! Sai de mim! Sai de mim, coisa ruim! Vai! Pela direitinha! É pouco, mas é de coração. É verdade. Vai para a direita. Cuidado com a Preda. Doido de Preda! Maldito Sagat, né? Vai, Shadow! Eu estou sentindo o Shadow! Eu estou sentindo o Shadow! Eu estou sentindo o Shadow, cara! Vocês estão sentindo o Shadow? Pequeno fio do Shadow, cara. Bonito! Mais ou menos. Tiremos o Rank A. Quase o S, né? Tá bom. Melhor que nada. Eu encontrei você, Shadow! O Blue Hedgehog, de todos os lugares. Você tem algo que eu preciso. Você pode esperar até que meu negócio seja terminado. Sim, desculpe. Mas essa Esmeralda e eu temos um contato com um monstro. Bem, então... Vai ser um contato para morrer. Trudeарт, que se não me for... Bem, então... Ah! Boa sorte, mas eu ganhei essa, então estou levando a Esmeralda. Até mais! Eu finalmente encontro você, e o que eu vejo? Sonic te derrotando. O que aconteceu? Eu lhe derrotarei em termos igual, ou não em todo. Um bom tempo para você ser honorable. Agora ele tem a Esmeralda do Caos. Não, ele tem uma Esmeralda falsa. Eu lhe derrotarei para o real, depois que eu terminei minha missão. Uau, olha você! Como profissional de Júlia, eu aprovo. Caraca, que plot twist, velho! Entregou a falsa! Cabuloso! Música do baile, cara. Onde é que nós vamos agora? Tem um negócio embaixo da terra? Como é que vai embaixo da terra? Não, não, não. Calma, calma, Xero. Calma. Acalmou. Relaxa. O que é isso? Olha só. Não estou entendendo o que eu faço aqui. O que eu siga? Ah, eu acho que eu tenho que pegar e transformar no negócio e passar ali pelo paredão, né? Tá. Onde é que nós temos um sensor aqui? Tem para transformar do bicho sinistro. Tem um parafuso aqui, né? Eu preciso de um negócio de transformação, senão não dá, velho. Será que eu tenho que ir lá de cima e transformar? Mas não faz muito sentido. Ah, tem aqui, ó. Isso, vamos lá! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Passou! Mas, ah, rapaz! Boa, rapaziada! Estou chegando com os refri! Estou! Sobe mais! Opa, achei um negócio aqui. Abre aí que a gente tem musiquinha. Musiquinhas! Tá bom. Agora a gente volta lá para baixo. Pula aqui. E pula lá. Ubladido e seu ubladá, galera. É verdade. Vai lá! Shadow aranha, shadow aranha. Nunca bate, sempre apanha. Como é que é? Isso mesmo. Vai, Boninho! Você consegue! Tá tudo certo! Echalele! Nossa, velho! Pelo teto! Que loucura! Ai, aqui nós precisamos de chaves, não é mesmo? Tem uns caras ali, hein? Nossa senhora! Agora apareceu os bagulho! Ai, caramba! A gente precisa de quantas chaves a mais? A gente precisa de quatro chaves? Meu Deus! Estou lascado! Live and learn! Calada! Listo! Um, dois, três! Fariverto! Agora a gente precisa encontrar as portas! Cadê as portas? Cadê o chinelo? Chinelo! Onde é que tá o chinelo? Pega ali! Vai pra lá! Vai pra longe! Isso! Vai indo! E vai! E vai! E chuta! E gira! E seja uma diva! Como você sempre quis ser! Porque você vale muito! Calada! Vamos lá! Sobe de novo! E agora nós vamos começar a fazer os desafios! O que que é esse? Colete quantidade de rings! Tá bom! Tem que coletar anel aí! Passa anel! Já brincaram de passar anel? Eu também! Vamos lá, galera! Olha a águia! Uh! Nós! Nossa senhora! Deixa eu pegar isso aqui, hein! Peguei! Isso de 100 anéis? 100 anéis é muita coisa! Vamos lá, amigas águias! Me deixa no lugar com um monte de anel aí! Não! Jamais! Tô ocupado, cara! Não tem anel aqui! Ah, meu Deus! Agora vamos ter que... Jogar na maciota! É, já vi que eu não vou pegar rank S aqui não, né? Calma, águia! Tô indo! Pronto! Cheguei! É no balanço da rede! É no balanço do mar! Eu vou plantar uma semente! Erba doce da pass... Isso! Falta pouco! O elefante, o elefante! Eu vou mergulhar! Ih! Tá bom! Ranquear tá bom! Você conseguiu! É claro que eu consegui! Vocês tinham alguma dúvida que eu ia conseguir? Não fala! Exatamente! Não fala a verdade! Que a verdade dói! Tem mais um aqui, né? Que que é esse? Destrua alvos com surf giratório? Hã? Tá bom! É só ir girando, girando pro lado e girando pro outro! Surf giratório! Vou te derrubar! É Tijuana! A pau vai quebrar! Nossa! Podia ter pego o negócio ali, né? Nossa! Desviei tudo! Não, não, não! Pera aí, pera aí, pera aí! Eu tô fazendo tudo! Eu pareço um tio bêbado fazendo isso aqui! Calma que vai dar tudo certo! Não, tio bêbado! Você vai chegar ali! Você vai girar! Isso! Agora a gente passa pra cá! Ai! Ai! Ai, senhor! Vai, monstro! Vai, monstro! Isso! Eita! Tem mais aqui? Tem mais alguém aí pra me ajudar? Nossa! Eu assim de tempo que não peguei, porque eu sou burro! Ai, meu Deus! Tem muita caixa ali! Mas falta gente ainda! Falta gente! Isso, pula! Destrói aqui! Não, é só destruir, cara! Não, Shadow! Assim, ó! Vai ali! Não! Aperta o botão! Jogo! Foi! Tiramos o rank B de bundão! Bundão! É verdade! Esse não te garante a primeira chave, né? Cadê a chave, Nils? Não começa! Mas eu tô procurando ainda, sou! Oh! Pintando tudo! Os seus incríveis poderes! Primeira chave! Que dê as próximas? Comandante Abilton! Eu quero imagens! Imagens! Não! Ah! Não! Eu tô desesperado! Uh! Tem um negócio aqui, hein? Olha, eu achei um negócio aqui, ó! Oi! Tudo bem? Que que é esse? Para que pula! Sonic Heroes Part 2? Ô, louco! Eu vejo se tivesse o jogo inteiro! Aí seria sacanagem, né? Aí seria sinistreira! Tipo, a cabeça não tá no contrato! Tá, a gente vai pra cá! Pula aqui! Ih! Nossa! Meu Deus do céu! Mas tu é muito desengonçado, Guilherme, ó! Parece uma Chucamonga! Como é que é? Chucamonga! Isto! Boa, rapaz! Eita! Tem mais negócio aqui! Tô pegando muita coisa aqui! Tá ok? Ilustração 16! Tá bom! Faz assim! Corta pra mim, tendo pegado a chave! Corta pra mim! Tendo pegado eu pego, né? Corta pra mim! Prontinho, galera! Estamos de volta! Vamos abrir o portão! Hiraque! Seria do meu! Não! Vamos lá, Shadow! Tubarata é louco, processo é lento! Vamos lá jogar, chefão! Tchau! Tchau! O que é isso? Uma caixa de algum tipo? Tchau! Tchau! É quem? Eu vou destruir. Eu vou destruir. Então возвíe para a linguagem tempo. Não! Não vai não! Vim no esc final douro! Ah, entendi que você quer me atacar, cara, mas... Meio bunda. Pega ele! Toma! Paiasso! Toma, paiasso! Suriê! Paiasso! Então... Pode mandar mais liga ali pra pouco. Manda mais gente pra pouco. Toma! É muito fraco, muito burro, muito trouxa. Muito fraquinho. Aprende a lutar, mano. Sem felicidade, né? Calada! Ai, meu Deus! Ui! Pede, bruxo, meu chuchu! Tome! Ense,力! Esse cara não tá com nada, velho. Era pra ser forte? Ih, rapaz, ficou nervoso, hein? Pancai! X-X-O! W-O! Ah, tu acha engraçado? Tu achas engraçado, então? Esse cara não pode jogar. Não! Não! Você vai jogar as coisas em nós, aí? Eu vou apenas cuidar deles todos. Calma! Vamos subir! O que tem aqui em cima? 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 Meu Deus! Agora ficou sinistro, hein? Não, não. Não sou, não. Meu Deus! Eu estou tirando meu laser! Ai! Toma! Verbo e mundo! Pega! Prende! Esconjura! Fugiu de novo, né? Seu covarde! Você é um covarde. Guerreiros, não desistem! Não desistirão. Vai, cara! Você tava indo tão bem! Vai, Tertwig! Tem que bater três vezes, né, cara? Tem que ser bem mais rápido que isso. Ai, é, 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 é. Não, feio, fedorento! Chupa! Desista, seu lixo! Pegue isso! Uhul! Caraca, que lindo isso! Caraca, que lindo isso! Caraca, que lindo isso! Caraca, mano, ele é muito maneiro, velho! Ele é maneiro demais, cara, não tem como. Mais um poderzito! Mas, irmãs, se podemos! Não vai ser da jaula o monstro? Caraca, que lindo isso! Não, não, não! Geralt pode ter dado ele essa forma impensável, mas o sangue dos braços esclarece nas suas mãos. Ele é um guerreiro. Um destruidor. Sim, o guerreiro que vai destruir você. Eu aprendi do nosso último encontro. Não haverá erros dessa vez. Desculpe o que você quer. Você será meu. Professor, o que você acha que ele aprendeu do nosso último encontro? Eu acho que você derrubou ele em algum momento no futuro. Ele cresceu um corpo novo e usou a natureza de tempo em espaço branco para acelerar seus planos para vencer. Ele é certo. Não há mais erros. Essa vez eu vou destruir todos os últimos deles. Shadow, não! Maria? Isso é romper meu coração para ver você tão cheia de medo. Isso não é quem você é. Você sabe por que eu te chamo de Shadow? Porque sem luz há apenas escuro. Mas uma luz vai te mostrar onde encontrar a luz. Você entende? Eu não quero. Eu não quero que você esteja dirigido pela escuridão. Eu quero que você esteja feliz. Estande na luz. Com paz no seu coração. Que bonito isso, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Que da hora, bicho. Último poderzão? Tá bom. Vamos lá. Vamos que vamos, galera. Tô chegando com os refris, rapaziada. Tô chegando com os refris, rapaziada. Só subir! Listo! Tô! 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 Esse bicho tá querendo lutar comigo, né? Eita! Caraiba! Que é isso? Agora bem dito. Tem que subir muita coisa pra chegar até você, né? Ó o buracão ali, ó. Eita, vai sair soldado. Claro que vai sair soldado. Ih, de tudo. Meu cruz credo. É, a galera tá esperando. A gente não pode deixar a galera esperando, coitadinhos, né? Eu vou chegar aí, tá, seu vacilão? Com pelo menos 50 anéis, pressione L1 e R1. Ok. Ah. E se eu quiser subir? E se eu quiser subir? Você não pode me derrubar, Shadow. Você está finalmente completo. Vem. E se eu quiser subir? Eu vou acreditá-lo para você, mente, corpo e alma, e se você se tornará o perfeito. É o momento. Eu me desculpe que você colocou nesse caminho, Shadow. Mas eu estou orgulhoso de como você passou. Eu acredito em você, Sandro. Shadow! Tudo bem, Maria. Estou deixando esse medo destrutivo. Mas eu continuarei a lutar. Lutar com o seu desejo no meu coração. O seu desejo para todo mundo ter uma chance de ser feliz. Ele é muito maneiro, né, cara? Ele é muito maneiro, né, cara? Se eu chegar a esse lado agora. Eita, precisamos de mais anel. Sobe! Sobe! Não! Socorro! Meu Deus do céu. Caraca, esse formato ele vai comendo anel, né? E se eu aproveitar esses anéis aqui, será que dá conta? Nossa! Mas vai muito, velho! Pula nele! Giba neles! Shadow! Precisamos de mais anéis! Mais! Mais! É verdade! Precisamos de muito mais! O cara é um papo anel aqui, né? Me empresta as anel pro tio! Será que se acabar o Shadow ele... Né? Não sabemos, né, galera? É que ele come muito rápido, cara. É um por segundo, eu acho. É muito tenso! Muito burro! Muito trouxa! Faz assim! Corta pra mim! Vamo lá, galera! Levante-se, Shadow! É só! Vai, rapaziada! Ô, rapaz! Pois ele sabe o que faz! Ui! Boa! Bonito! Peguei esse, esse e esse! Vai todo mundo pro pau de arara! Sem exceção! É só não cair, né, amigo? Só porque eu falei, né? Não, mas aqui tem um negócio pra subir. Beleza! Tá certo! Tá certo! Beleza! Tudo bem! Para de roubar minha energia! Ô, amigão! Eu vou com você, tá bom? Tá bom! Vai, pega o negócio! Faz o urro! Faz o urro! Ai, meu Deus! Vamos entrar! Atum! Ih, rapaz! Atum é lixo, hein? Ih! Mas que lugar é esse? Mas que porco caneco de lugar é esse? Negócio esquisito! Os caras me dando uma missão estranha! Não entendo nada! Isso, ativou! Subiu! Pulou! Girou! Chutou! Saltou! E salta e gira e pula e chuta! Calada! Tome você! E você também! Ai, é! Ai, é! Não, não, não! Calma! Dá minhas coisas aqui! Quero meus anel! Nossa, velho! Que isso! Não, pera! Isto! Boa, rapaz! Nossa! Mas eu achei que tinha que ter mais pra ativar! Você tá maluco? Caraca, eu posso roubar, velho! Vou roubar, vou roubar, vou roubar! Nunca mais eu vou roubar, eu juro! Sobe! Pega ali! Vai, foguetinho! Foguetinho! Os dois! Deixa isso comigo! Deixa isso comigo! Ih, não peguei o negócio ali! Porra! Olha que porra! Isso! Não! Caraca, eu me joguei! Eu sou louca! Eu sou muito louca, amiga! Vai! Isso! De novo! Agora de ladinho Isso é isso, é isso aí Vai, monstro Sebo Os poderes de Shadow The Red Hog E companhia limitada Só não desistir Essa é a vida, né? Só não desistir Isso Ai, meu Deus O pior é que eu tô assim, o Chaos Control, né, cara? Echa Sai daqui Sai da minha frente Pega na esquerda ali Vai na esquerda ali, tá ok? Ataca ele Tô me esforçando Ui Por cima Segue Segue o baile Meu Deus do céu, a loucura Doutor Estranho mandou um abraço Socorro Ai Meu Deus Continua Ui Meu Deus Eu tô lascado Mas tamo vivo ainda O importante é o que importa, galera Ai não Ele vai começar a atacar essas coisas na nossa frente Amigo, você acha que aqui tem trouxa? Eu acho A gente ia ter ido por cima, né? Mimimi Mimimi Exatamente Mimimi 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 Vamos, cara Vamos juntos Ui Nóis Precisado voar, né? Como é que é? Isso mesmo, trouxa Meu Deus do céu Eu sei me ferro nisso aqui, cara Eu não sei o timing disso Que você é idiota Verdade Foi mais verdade isso que o senhor falou Ui A gente ia ter ido mais pra baixo, né? Pra ter pego os anel, né? Ui Meu senhor Jesus Cristo Eu estou aqui Vejo o mando vem preta Na minha frente Em forma de urubu Cai e morri É, agora entrou um pobre Mas olha o poder dele, né? Nós estamos sem anel Tô pobre Pobreza Que isso? Será que eu tinha que ter parado? Espera aí Calma Não é pra pegar essa placa aqui? Ah, eu tinha que ter acertado lá em cima primeiro Saquei Tá bom Entendido Entendido, senhor Entendido Entendido, senhor Não Jogo ruim Quase que eu consegui De novo Guilherme, ó Sem habilidade Lixo É verdade Lixo Monte Pokémon Pega a barra Tão difícil assim pegar uma barra de ferro Consegui Vai monstro Eu tava fazendo errado Era só ter segurado o botão, né? Meu Deus Meu Jesus Que loucura Parece que eu tô loucaço Meu Deus Não, monstro É pra você apertar na hora certa E você é burro, cara É verdade Ó Ali, ó Viu? Não é tão difícil, criatura Meu Deus do céu Mas que loucura Meu Tá caindo Tá caindo tudo Tristeza, meu Vai monstro Demorei três anos Pra fazer essa fase Morri 500 Em outro lugar Ai que derro Pior de todos, né? O Shadow nem olhou pra mim, né? Pula de novo Rato dois Radical Highway Hum Autoestrada radical, hein? Tá bom Aqui não tem limite de velocidade não, tá? Seu palhaço Desce bonito Desce família Isso Pega no bagulho Pega na colher Vai mexer no panelão Vai mexer no panelão Vai mexer no panelão Ui, meu Deus Ai, começou essas paradas Que vão bloquear meu caminho, né? Não deixo não Não Uh Não desista Guerreiros Não desistem Mas passei igual Não interessa Quebra a cara Mas termino Por aqui? Aqui, tem mais um negocinho Aqui bem no canto, né? Cheio de informação Na minha frente Nossa, ali a moto do Shadow Podia ter a moto do Shadow No final disso aqui, né? Seria da hora Não Não, Gui Não, cara Então você é Chukomongo O Camonga, velho O Camonga é um ótimo objetivo Eu tenho medo de correr aqui O cara no jogo do Sonic e do Shadow Eu tenho medo de correr, né? Mas tem que dar uma paulada no bumbum Vai, monstro Não Caímos Caiu Quebrou Machucou o Bilal É verdade Não, chefe Choco horrível Calma Vai dar tudo certo Não Shadow Fora o que tá ruim Tá tudo bom Corta pra mim Ai, meu Deus Cheguei E aí? Fala, galera Desista Sumiu Ficou pequeno Eu sabia que você não era de nada Kuzu Isso Isso Eu podia ter usado o negocinho, né? Coraçãozinho Coraçãozinho Esse dois Esse dois Vai, monstro Não Acho que eu fiz errado Voa Ah, voa É, perde Prende Exorcisa Cara, pior que quando ele cai Já era, né? Eu não tinha Eu achei que eu não tinha possibilidade de usar as asas Por isso que eu não usei, né? Uma pedra no caminho Você pode retirar Ai, ai, mas na minha cara não, né? Uma flor que tem espinhos Você pode se arraiar Nossa, achei que ia cair certinho, velho Vacilei geral, velho Assim que eu subir Isso Vai super alto agora Não para 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 Que é isso? Elas estão descontroladas Vai, Shadow Shadow Isso, rapaz Acaba com ele, monstro Você está vencido Você está vencido, demônio Você é o pai da mentira Eu sei nada Isso Vai, caraca Sobe Olha a moto Vai, Turtuig Ui, rapaz Cara O que esse maluco fez Foi zoar a dimensão inteira Isso aí está zoadaço O que o diabo ele é, viadão? O que é isso? Meu Deus O que é isso, mano? Vai, monstro Ai, não deu, né? Eu quis fazer bonito Não foi, né? Isso Isso Cuidado Nossa, virou na minha cara Na hora Que nojo Só tem trouxa aqui Inclusive, eu Sabe quem é trouxa aqui? Quem? Quem não é bruxo? Que engraçado, hein, cara? Radical você, hein? Ah, eu queria só chegar do outro lado, meu Vai! Vai, 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 vai Muro de concreto Vou te derrubar Ativa o Anapal Vai quebrar Nossa Pra quem tem labirintite Isso aqui foi ótimo, hein? Isso Continua, meu querido Vai, vai Todos pro chão, atenção Todos pro chão, atenção Deve estar na parte final da fase Não é possível Aê Encontrei Jesus Encontrei Jesus Que isso? Ato 2 Radical Letra D De Gios da mente Como é que é? Isso mesmo E agora? Tem chefe? Chefão Vamos lá Vamos enfrentar o bicho agora Tá na hora Tá na hora do monstro Devil Devil Ele Há Tá na hora Sai Esconde Acredido Pan Time Para Bursar Entre nós Para abra É 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 Emprace seu peito! Agora é nóis, né? Meu Deus! Você precisa servir a minha vontade. Agora, faça com você. É isso aqui que você toma de dano, então, seu lacaio. Como é que é? Isso mesmo, Srta. Vai, Shannon! Uhul! Segue o baile, segue o baile! Tem que pular mais! Nossa, desviando de tudo, ao invés de tacar na cara dele, né? Meu Deus! Não, Shadow! Damn it! De novo! É, vai arrotar na cara da sua avó, tá? Seu mal-educado. Aí sua avó vai lá e te dá um tapa. Aí você não sabe por quê, né? Como me deu um tapa, você arrotou na cara dela? Acho que alguém tomou um daninho legal, hein? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Próximo trecho! Trecho Rio-São Paulo. Isso! Vem, então! Bola na cara! Para deixar de ser palhaço! Ui! Tudo novo! De novo! O cara não desiste! Vem, Manolo! Acelera! Acelera, Jesus! Acelera! Toma na cara! Palerma! Ui! Vamo lá! Seba! Tô mandando legal, hein, vacilão! Silêncio! Calha a boca! Como é que é? Isso mesmo! Não interessa pra você, seu palhaço! Joga de parar com o Dayme, então! Ih, desviei de tudo! Eu sou muito bom em desviar das coisas! Na cara dele! Agora! Vamos lutar em outro lugar! Eita! Caraca! Agora é uma aranha! Eu nunca estimei a sua poder! Talvez eu realmente possa começar a... Spider Shadow! Spider Shadow! Ele te pega e te mete o... Punho! Toma na boca! Isso nada bom! A gente vai tentar de novo! Meu Deus! Eu estou fazendo meu laser! Não, Shadow! Não, Shadow! Cuidado! Não, Shadow! A gente continua do mesmo lugar? Continua do mesmo lugar! Tá bom! Ah, mas eu não consigo pular de um pra outro! Ah, tá! É 1, 2! 1, 2! 1, 2 switch! Isso! Não! É o Pikachu! Vem aqui que eu vou te capturar! Pikachu, faz direito isso aqui! Pegá, Pikachu! Cá! Calada! Ui! Para de soltar isso aí! Esse bafão horrível! Vai tomando a cara! Mais um golpe! Você já era, cara! Você já era! Nossa, muito longe! Será que você me jogou no quinto desenferno? Esquina com o raio que o parta, né? Ui! Tum! 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 Nossa! Não! Que isso! Isso foi sujeira, hein? Isso foi muita sujeira! Não sou, não! Não! Cara, eu tenho que usar velocidade agora! Vai! Pega! Prende! Esconjura! Ai! Vai! Pega mais pra cima! Agora mexe! Pega no bumbum! Ó! E eu fui pra baixo! Calma! Agora vai! Prometo, galera! Deus lixo! Vou dar dislike! Sliczão! Ruizão! Porcaria! Como é que é? Isso mesmo! Isso mesmo! Como é que é o otário? Isso mesmo! Isso! Vai de aranha! Não! Ô, rapaz! Você tem que parar de fazer essas coisas aí! É perigoso, tá? Vai machucar o olho! Agora! Isso! Isso! O que é isso? Ezubushi! Agora! Desculpa! Não! 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 Você ousa continuar me desafiando? Esplêndido, Shadow. Verdade, esplêndido. Esplêndido. Vou te mostrar o esplêndido. Tá bom? Pode se invertir nos controles e opções. Ok. É isso aí. Eu te superei, amigo. Pronto! Bate nele! Vai começar de novo a baixaria, meu. Alguém falou baixaria? Cadê o cara? Meu Deus, sumiu! Apareceu de novo, trouxa. Nossa! Nossa senhora! Renda-se agora! Prepare-se para lutar, lutar, lutar! Vamos! Ah, eu tenho que bater um pouco nele para ele ficar tonto. Aí eu uso o boost. Saquei. Tô ligado, tô ligado. Errou! Errou! Isso, joga os negócios. Vai! Agora! Olho, 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 olho! Olho, olho, olho! Ih, rapaz. Tá trocando de cor. Vai, Shadow! Mais e menos se podemos! Ai! Me deu uma chicotada vertical. Caraca, me deu um pisco... Pirocotapa, que a gente chama, né? Que que é? Tá nervosinho? Vai pescar! Tá nervoso? Vai pescar! Tá nervoso? Vai pescar! Esforce que o quanto quiser não vai conseguir! Mime, 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 que te mime, cara! Ui! Tô chegando em você! Toma, 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 toma! Mais um golpe, galera! Mais um! Vem então! A gente comeu uma tigela de palhacitos hoje de manhã, né? Uhul! Ah, ele vai jogar de novo o negócio roubado! Vou roubar, vou roubar, vou roubar! Não! Vai roubar não! Pega! Pega ele! Toma! Eita! O seu futuro já está decidido! Nós... Vamos ser um! Acabou pra ti, meu filho! Vai, Shadow! Manda um porradão nele, cara! Cenas épicas! Não! Vamos passar! Tá bom! Tchau, meu Deus! Deixe! Não vou parar! Tchau, meu Deus! Vou se parar! Tchau! Tchau, ficou! Tchau, deixa! Tchau, tudo bem! Tchau, viu? Eu não posso desistir o que você é. Nós somos um e o mesmo. Eu sou o Pigeon. Esse é o destino que eu escolho. Agora, para acabar com isso. Eu criei tudo até agora. E ainda... Você me desistiu! Me! Shadow... Ero... Rapaz! Rabuloso, cara. Ruloso! Funciona! Tem tempo perfeita também. Sonic está se preparando para confrontar o monstro que nos derramou aqui. Se eu vou mudar as Esmeraldas sem ele notar, nós temos que fazer agora. Muito bem. Eu deixo isso para você. Ok. Eu vou cuidar disso. Você não está vindo? Ele pode precisar de sua ajuda. Eu preciso arrumar algo primeiro. Qualquer coisa. Shadow? Eu sabia que você poderia fazer isso. Maria. Eu estou bem. Realmente. Professor, o que está acontecendo? Sem a influência do Black Dune, a anomalia de tempo está começando a curtir. Nós estamos voltando para o momento em nosso próprio. Eu vou parar, Rouge. Usa o controle do Caos. Para parar esse momento em tempo. Shadow? Não. Eu não quero ser fechado em um lugar em tempo. Além disso, seus amigos precisam de sua ajuda. Mas você não sabe o que vai acontecer. Eu sei que eu vou te ver novamente. E se o que nos derrubar, eu sempre estaria em seu coração. Maria... Espera. para mim. Eu vou te ver, tchau. Eu vou depois por Unidos! Eu não vou estar aqui. Esperaぶim. Deus? Eu fui. Você virou o negócio em cima. Tudo bem? É galera Essa foi a parte do Shadow Então hein galera Falta agora a parte do Sonic Né Fez então a parte do Shadow aí Muito feliz, muito maneiro Temos mais a parte do Sonic pra fazer E tem a DLC do Kiano Reeves pra eu trazer pra vocês Também tá Mas muito maneiro, muito bacana, muito legal Bom pessoal, é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo De Sonic Cross Shadow Generations Até mais e fui!